Joga pro alto, moleque! Eu gosto de balada, concerta no espagode O nome de deitoca, lá mexe, lá desce, sobe Lorena sensacional e famosa pela cidade Ela é diva, ela é top, ganha do camarote A novinha vai descer, não balança do seu gumbum Se prepara que agora você vai mexer o gumbum É, ele tá escutando por aí, então deve ser no canal do W7 Martins Ela gosta de balada, concerta no espagode O nome de deitoca, lá mexe, lá desce, sobe Lorena sensacional e famosa pela cidade Ela é diva, ela é top, ganha do camarote Eu gosto de balada, concerta no espagode O nome de deitoca, lá mexe, lá desce, sobe Lorena sensacional e famosa pela cidade Ela é diva, ela é top, ganha do camarote A novinha vai descer, não balança do seu gumbum Diga para aqui, agora você vai mexer o gumbum Joga pro alto, moleque Tum, 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 tum Tchau, tchau.